Fala galera, sou Felipe Greenberry, compósito em fisiologia e hoje vou trazer um tema muito bom eu vejo a galera e pergunta em massa, pô, estou começando na academia, o que eu devo tomar, o que eu devo fazer então é assim galera, não, o que eu vou passar não é só para iniciantes, mas para quem já está no ramo, já está treinando bastante e o que acontece galera, todo mundo fala, pô, tem que dar 3 meses de treino para depois estar iniciando a suplementação não é tão assim galera, pode estar começando a tomar desde o início, depois de um tempo, não tem esse período não e o que eu estou passando vai ser o que? eu vou passar até uma própria suplementação que eu tomo, que eu competi o Mr. Universo ano passado entre 17 países, acabei ganhando em primeiro lugar e agradeço muito ao Júlio Balestrinho e Japa Morph duas pessoas que me ajudaram muito nessa preparação então galera, o primeiro suplemento é o Whey o Whey, que é um dos suplementos mais utilizados por aí que é o Whey Protein, eu só tirei o rótulo, mas vocês podem ver que tem aí e o Whey é fundamental, ele vai ajudar até mesmo na reconstrução, ajudar você a proteína, a ganhar massa muscular magra e a galera pergunta, pô, eu devo tomar antes, devo tomar depois, devo tomar durante bom, eu na minha preparação, eu tomo uma de manhã no café da manhã e uma pós treino acabou o treino, eu mando o Whey então galera, é muito importante o Whey e outro que eu não deixo de tomar o BCAA o BCAA o BCAA, galera, num modo mais fácil é... pô, você fez lá seus exercícios bíceps, tríceps chegou a fadigar e normalmente quando você faz até a falha você lesiona, né? tem aquele... você tem aqueles rompimentos o efeito do músculo que é normal então o BCAA vai ajudar o que? na regeneração mais rápido desse músculo e te dando mais energia para o seu treino sendo que o que? e outro fator importante é... comprovado galera, que tem que tomar no mínimo 6 gramas menos de 6 gramas não é assim falam que não chega a dar o efeito então... tomar acima de 6 gramas de BCAA ao dia tem gente, tem uma galera que até chega a tomar 10 pô, tá ótimo, excelente mas é isso aí e outro muito bom que eu não deixo de tomar é a creatina, galera minha creatina aí o que que acontece? a creatina praticamente é o mais utilizado no mundo e eu não deixo de tomar bom, a creatina ela é fundamental em questão que ela vai te dar aquela força no último, no último quando você tá fazendo aquele bíceps acabou 15 repetição travou então ela vai dar aquela... aquela explosão então ela acaba te ajudando a render mais seu treino você ter um rendimento melhor isso tudo acaba assim no final do treino fazendo muito efeito acaba ajudando muito então galera a creatina tem que se tomar e é fundamental depois eu vou fazer um vídeo falando só dela da creatina e outro que você não pode deixar de tomar é o multivitamínico bom eu acho que todos já sabem o multivitamínico ele tem inúmeras vitaminas então é fundamental porque não nós atleta mas como o praticante quem tá na atividade física se desgasta bastante sem contar a correria do dia a dia é pô é academia é faculdade é treinador serviço meu então você acaba se estressando não faz uma boa alimentação você acaba através do treino tendo um desgaste né bastante então o que que acontece se você não ingerir essa suplementação completa você acaba ficando fraco abaixa a imunidade e é da onde vem aí você acaba pegando gripe febre dor de garganta ficando doente até outro tipo de doença então multivitamínico é muito importante não só pra quem tá iniciando mas pra quem já é atleta algo desse tipo então é esse suplemento eu nem ia falar muito assim da multivitamínico né mas eu já que tá todos os meus suplementos aqui do lado eu acabei falando dele porque é muito fundamental então é isso daí então eu tomo de manhã e pós treino o meu whey tem o meu BCAA que eu utilizo ele 6 gramas por dia eu tomo até no mínimo 6 gramas junto com a minha creatina que eu mando galera eu tomo sempre pós treino depois eu vou vir com um vídeo bem específico falando da creatina eu tomo uma colherzinha daquela bem pequenininha que fala que é pra mexer café né junto com o carboidrato porque a ingestão dela acaba sendo bem melhor depois eu vim bem específico a creatina e o multivitamínico então esses aqui são fundamentais para quem não só tá iniciando mas pra quem quer manter uma boa saúde um bom físico ah mas isso aqui faz mal galera não faz mal isso daqui é um suplemento alimentar acaba ajudando você no seu desempenho então ele vai suplir o que você não consegue ingerir no seu dia a dia devido a correria e a falta de alimentação então é isso aí galera é um vídeo básico mas é bem pedido aí a galera pergunta bastante e se inscreva no canal já deixa aquele like que vai vir bastante conteúdo legal agradeço pelo carinho tamo junto e até o próximo valeu tchau